Esse é mais uma edição especial, o espaço aqui nesse canal onde eu trato de edições diferenciadas que saíram tanto em formato de DVD, de CD, seja qual for o formato físico, mas nesse caso é uma edição em LP do disco de uma banda alemã que eu gosto muito, chama-se Agitation Free, o LP Amalash. Não é o meu favorito, o meu favorito é o segundo, que se chama Second, vou mostrar para vocês daqui a pouco, porque eu quero mostrar para vocês também uma edição em CD que eu tenho desse disco, vocês vão ver que está interligado. Essa edição, no caso, é a segunda edição desse disco, a primeira edição original, a edição, a First Press, a 1B1, surgiu na Alemanha, então é o seguinte, ela surgiu na Alemanha, esse disco é de, se eu não me engano, é algo de 72 por aí, 73. Então, a edição original é da Alemanha, é alemã, esse disco é de uma banda progressiva, o Agitation Free faz rock progressivo, só que é o seguinte, é um rock progressivo, meio voltado para o space rock, com mais ênfase instrumental em passagens melódicas. Eu sempre falo para quem não conhece a banda, que o Agitation Free, ele está ali, se você gosta do Pink Floyd, ele, para quem gosta do disco metal, que para mim é o principal disco do Pink Floyd, o disco que eu mais gosto, Se você gosta do metal, você vai gostar de Agitation Free, principalmente se você gosta da Sweet Echoes, tá, porque tem muito do Echoes, daquela fase do Pink Floyd aqui, tá, então a dica é essa. Se você gosta também, é, de algumas bandas francesas, assim, tipo o Henry Cole, é, tem uma outra banda também, é, Lard Free, ó, para você ver até, até o sobrenome da banda aparece, né, o segundo nome, Free. Se você gosta do Lard Free também, você vai gostar muito do Agitation Free, e se você não, você pode chegar em um ou em outro, se você gosta do Pink Floyd, chegou aqui por causa do Pink Floyd, do Echoes, do Metal, é, você vai descobrir o Agitation Free, se você chegou, é, é, como o lance, o grande lance é compartilhar e fazer conexões, é, se você gosta de uma dessas bandas também, tá, tá justificado, então o canal, e se você conhece alguém também, por favor, indique, para que essa pessoa possa ver. Volta na edição, o Maleste é o primeiro disco, então, da banda, essa é a segunda prensagem, olha só, ela, a primeira surgiu na Alemanha, e a segunda, só, a segunda prensagem, a segunda vez que esse disco foi lançado em vinil, só foi lançado na França pelo selo IRI, é, essa é a edição, a segunda prensagem, que surgiu na França, é, se eu não me engano, por volta de 77, mas daqui a pouco eu confio para vocês, quando eu mostrar um CD que eu tenho aqui, e por que que essa edição é especial? É a segunda vez que surgiu, o, o, a segunda vez que foi prensado o Maleste, então a IRI na França resolveu fazer uma edição especial onde o disco é azul, está aqui, o motivo dele está aqui, apesar que, pelo simples fato de ser, de ser, a Station Free, já justificaria estar em uma edição especial aqui, certo? Então, essa é a segunda prensagem lançada na França, o vinil é azul, ok? Está aí o selo, IRI da França, em vinil azul. A edição original alemã, ela é capa dupla, no caso aqui da IRI francesa, é capa simples. Eu tenho quase certeza, minha memória não me fala, eu não tenho edição dupla, mas eu acho que é, na edição alemã original, essa é a contra-capa, capa, contra-capa, e esse mosaico de fotos é a parte interna do gatefold, da capa dupla. Aqui eles juntaram tudo, certo? Não tem encarte, no caso, eu não consegui confirmar se tem, teria um encarte interno na edição, mas aí agora a gente vai chegar ao seguinte, esse disco teve algumas reedições, inclusive o vinil foi, acho que foi relançado recentemente, ele teve, que eu conheço, tá? Ele teve um relançamento no início dos anos 2000, aliás, não, não foi esse não, foi o second, desculpa, mas posso afirmar com certeza que esse disco foi relançado há poucos anos atrás, pelo selo inglês, acho que é o é o mesmo selo que está por trás dos relançamentos do Rock Palace, de algumas coisas alemã, é uma gravadora alemã mesmo, então vocês já tiveram acesso às matrizes originais, mas é o seguinte, aqui está um CD, relançado, um relançamento também de uma gravadora alemã, que é a edição que eu recomendo em CD, que se chama Garden of the Lights, tudo que essa gravadora lançar, eu recomendo vocês pegarem, porque tem um índice de capricho muito bom, por exemplo, é onde a gente vai fazer a conexão, que é o seguinte, o livreto, ele é grosso, tem bastante informação, olha só, então, uma das informações que tem aqui, tem um texto bacana aqui, está em alemão, mas tem, acho que a, a parte em inglês, tem a tradução em inglês também, então dá para, ler com mais tranquilidade, né, estou mostrando aqui o encarte, quando tem várias fotos, e aí vocês vão entender, por que que eu indico essa versão, ah, está aqui, estão vendo aqui, na verdade, acho que tem a reprodução, provavelmente a capa da edição original é essa aqui, em vinil, da primeira prensagem, e aqui a parte interna, que é aquela contra capa ali, reproduz, com a ficha técnica à direita, aí o que que acontece, vamos lá, deixa eu só confirmar o óleo aqui, se eu consigo acessar, 1972, é pela Vertigo Alemã, que ele foi lançado, e voltando aqui ao encarte, olha só quanto informação tem, ele é bem, um encarte bem generoso, né, vamos dizer assim, então aqui tem a, a segunda edição, do 1973, que é o Second, e aqui a segunda edição em vinil, que por acaso eu também tenho, que é a edição lançada na França, essa foi, a IRI lançou essa edição do primeiro disco, e também lançou o segundo disco, com essa capa alternativa, que eu não, para falar a verdade, eu não gosto muito não, eu prefiro essa aqui, é, aqui tem o Lest, e existe três bootlegs do Agitation Free, dos quais eu tenho esse aqui, em vinil, que foi lançado, At Last is Alive, é um bootleg de 1995, tá, aliás, eu acho que é até o mesmo, só que com capas alternativas, eu tenho esse aqui, se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, comente aí, se você quer que eu mostre para vocês, a edição em vinil, a segunda, o Lest, o Second, esse disco que vocês querem, que eu mostre aqui para vocês, e esse bootleg aqui, que eu acho que ele é bem raro também, tá bom? Esse aqui é o terceiro disco Lest, que eu não tenho, não no formato vinil, e aqui a gente tem nesse encarte aqui, os selos, os discos solos do Michael Honig, do Lutz Lubitsch, que são, acho que o Michael Honig é o tecladista, e o Lutz Lubitsch, o Lutz Lubitsch, é, Ubit, Ubritsch, é o guitarrista, um dos guitarristas do Agitation Free, é, então, é o seguinte, eu queria indicar para vocês, como que eu descobri que a segunda vez, que o disco foi lançado, foi pela França, é, num site russo, tá, é, mas aqui com certeza trata disso também, que confirma que essa é a segunda vez, que o disco foi lançado, 79 o second, e eu queria indicar para vocês, essa, se você quer ter, essa, a edição em CD da Agitation Free, até agora, que eu sei, a melhor edição, é da Garden of the Lights, por causa dessas informações, desse encarte, que é bem caprichado, tá bom, que por exemplo, no caso do second, lançado pela Spallax francesa, é, em, Spallax é uma gravadora francesa, que lançou esse CD em 96, se vocês verem, tá aqui o CD, mas se vocês verem o encarte, olha como ele é pobre, é só a reprodução da capa, e contra a capa do second, que no caso da segunda edição, em vinil, pela IRI, é capa simples também, então, olha só, se você, tiver oportunidade, privilegie, os relançamentos em CD, da Garden of the Lights, alemã, porque não tem nem comparação, como eu mostrei para vocês, as edições, né, e certamente, o second, vai seguir a mesma linha, de capricho, ao invés dos lançamentos, da Spallax, relançamentos, da Spallax francesa, tá bom? Então, isso foi mais uma edição original, com a Station Free, e a segunda prensagem, em vinil azul, pela IRI francesa, se você gostou, dá um joinha, compartilhe, adicione as suas playlists, e indique aí, a quem gostar também, a gente se vê mais tarde, em outro episódio, um abraço, até mais.